Música 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 Cada mama Caraca Vamos então fazer aqui um competitivozinho Cada mama vai por dois Alô Akbar Alô Akbar Quero muito desce Oh Goy Oh Goy, não sejas Inácio Ah pronto, ok Oh pessoal, tenho em print, estou em primeiro lugar Para quê? Para quê? Não, é só para recordar mano, que eu estou em primeiro lugar agora Você não está daquipocada Simplesmente isso Eu estou indo random, se vocês quiserem me dar é na boa Aliás vem em meio Vem em meio? Isso não é knife round? Espera, espera Acho que eles tinham nada Estão aí pela rampa para lá Vai ai Lorenz, ai 4, 4, 4 Recua, recua Mais um, mais um Bora, bora, bora Está à esquerda Está à esquerda Espera, espera, espera Espere, espere Estou a um de vida Ok? Está um à direita, espere Está no emprelhador Estou a um de vida Está a um de vida Estou a um de vida Era um bocado difícil Eu era de 18 Ah, foda-se Terei 37 a este gás, mana Falei, guarda, tira-se no meio a os gás Ficou ruim É tranquilo, é tranquilo Está para aproximadamente um long granado no início E logo, isto não Para acaso não tinha Falei, devia ter comprar É, candles Forças Seguimos o Esparta a ti, que é para ter os teus fios todos também. Quem é que quer ir B? Ah, não te dou nada mano, sabes como é que é, sou bem bujoso. Nesta Esparta-se em pilinha, não? Não mano, dá um MAI. Tá MAI? Não vem em B? Acho que é B. Não? Não. Carago, é sério? Puta-se. É 90. É, caralho, me deu 15. Tá um short. Tá tudo lá. Tão no A, tão no A, tão no A. Tão um aí para cá. É da buena canción, esse tenta, mas falhou. Como é que se esfalhou em espanhol? É miste. Ok. Tente uma, mas miste! Errou! É miste, é miste. Oh my god. Vocês até são... São engraçados, até têm piada. Drop da pistola. Eu tenho o tigre. Eu agora vou recuar, para ver onde é que eles vêm. Ai, what the f***? Abuelo, canções... 3B, já entrando. Vintenas 1. Vintenas 1, meu. Muito bom. Tão 2 para ti, Sáquio. Tão 2 para ti, Sáquio. Tão mal a mais 1. Mais 2 da final. Tão mal a mais 1. Tão mal a mais 1. Agora, bora lá ver. Primeiro aí está a ver. A prima da última vez. Tão mal a mais 1. Tão mal a mais 1. Tão mal a mais 1. Só que não. Coinho. Coinho. Auto assento na assento. Su cabelete, iah, iah. Quem está comigo aqui no A, é o AK este, o Miguel. Se quiseres acompanhar a organização em especifico, diz. Tive uma experiência nesta cena. Ok? Estava lá um da W. Baixa-te, baixa-te. Dá-me o som, busse, dá-me o som. Um da W. Só estava um da W. Deu bem a mais, se calhar. Tão ouvindo? Um tóxico. Vai. Não puxem mais, não puxem mais. Está bom um tóxico. Está aqui um... Ele rodou, ele rodou. Não sei para onde, mas rodou. Está alguém a mais? Está alguém a ver a mais? Estou eu a mais. Está um à esquerda, do main. Estava no vermelho. Está aqui um... Está aqui um a puxar B. Está à esquerda do main. Está à direita. Ok, ok, manda a granada, cuidado. Fui eu, fui eu, fui eu. Está alguém atrás? Não. O que é isso? Estás aí a ver? Ok. Está, está, está. Um aim ali. Foi fantástico. Vou passar para aqui, para as ventanas, lhe diz. Pais ventana, ventana de mi vida. Está ao meio e estava aqui um a puxar o tóxico, mas não sei se volto para o main. Tu queres picar agora, barro? Está ao meio. Está aqui ainda, está aqui um no B. Está ao meio, à esquerda. Passou, passou para a esquerda. Passou para o B. Acho que vem para o B. É, vem para o B. Flasharam? Se moucaram? Flasharam? Eu acho que estão a puxar. Está aí, boa. Nuba drop. Ele está aqui, ele está aqui, tu ouviu? Ou está no main, ou está aqui nesses barris no meio. Está aqui à direita. Estou mesmo a chegar lá, por isso? Estou a ir. Está no T. Está no T. Bora picar-lo, bora picar-lo. Ok, boa. Nice. Onde é que está o op do gajo? Está aqui. Já apanharam? Não, não consegui. Ah, shit, não faz mal. Mas não perdemos nada para dar. Não. Perdemos só o tempo. É, ela só perdeu. Easy peasy, limão squeeze, my friends. Eu estou a dar como é dia de CS. É? É só a quarta banda, bora lá. Não, mas hoje é que estou a jogar mal, mano. Ah, na boa, nós demos de carry. Estava a jogar malabrado. Sim, mesmo. Estava a jogar malabrado. Estava a jogar malabrado. Quantos meios, Alex? Dizem Luda no meio. Estava a jogar, estava a jogar, estava a jogar. Estava a jogar malabrado. Está lá em cima, o Salas, ok, ok. Só picar a matar, Salas, não se preocupe. Deve ser a jogar malabrado. Estava a jogar malabrado. Deve ser a jogar malabrado. Vamos smoker. Foste o que smokeraste, foi Miguel. Sim. Vou ao 11. Ferem por eles. A ver se... Amor de seus. É bem. E não está a ver aqui o barulho do lado do B. Não está a ver mais ninguém. Fica bem então. Olha que está. Então eu vou pegar ele outra vez. Acho que eles vão rodar para o B. Olha o flash aí no meio. Vou sair daqui. Eu fico B então. Ok. Vou rodar para o B. Estão? Mas eu não posso ficar no meio. Não estamos. Então rodar para o B, rodar para o B então. Não vou ajudar muito e não há nenhum. Sim. Estão a puxar B. Estamos a chegar. Houve barulho, não se mostra. Porta, está a um porta. Está. Escute aqui. Acerta-lhe. Está aqui a bomba. Ok. Já entrou, já entrou, acertei-lhe. Humberto. Está a um, está a um, está a um. Ah, puta-me estranho. Estou a chegar, estou a chegar. Matei aqui, matei aqui. Nice. Eu não vi ninguém. Eu não percebi bem o que é que ele tinha feito, está a ver? Eu sabia que eu vinha tentar picar. E se fodeu... Vocês quando chamaram o Ivo, vou pensar que era eu, mano. Não é impossível. Muda de nome. Muda de nome então. Quem é que está cá há mais anos? Olha agora. Pode ser Jesus, hein? Eu sou Anahid. Você é Anahid? É. Não, mas é que me chamam mesmo António. Isso é naquela. Eu sou António. Ó Tó. É o Tó agora. É o Tóni. É o Tóni, mano. Vou fechar aqui o jogo. O que é que é que ele está no Mãe? Olha aqui. Mais, mais, mais... Vê três mirações. Vê três mirações. Ah, merda! Vente-se, vente-se, vente-se. Dei-lhe 42. Vente-se, 42. Está a olhar para o meio. está a olhar para o meio. Está lá em cima subiu. Bem, 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 bem. Eu estou a ver o Miguel no A, por isso que é a informação. Está, está, está. Estou a ver o Miguel no A. Estou a ver o Miguel no A. Está subindo, está a ver o Miguel. Estou a ver o Miguel no A. Está subindo o Ventes. Estou a ver o Miguel no A. Ahn... Preciso de ajuda, tá o meio, tá o meio, tá o meio... Tá o na venta do lado esquerdo e tá o outro lado. Bem bem, volve. Então tá o meio na esquerda, é? Tá, tá lá ao fundo do lado atrás, naquele canto de marigas. À esquerda? Sim, 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 sim. Ah, subiu para o bolo, subiu para o bolo. Cá em baixo também. Cá em baixo, cá em baixo, tá a disparar para eles. Ok, já tá morto, tá morto, falta um, falta um. Tá aqui um, tava aqui um, tá aqui um. Tá no meio, tá no meio, tá bem. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Tá chegando. Vai, 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 vai. Tá chegando no final. Não gostam de ti, tu eres mala. El abuelo canciona-se. Oh, meu Deus. Estou de nome. El abuelo canciona-se. Curva. Canciona-me aqui. Vai, Ana Rita. No final, let's go. Let's go, Mario. Tá dizendo que não negava nada e o caraca... E aí, tá aí tipo todo maluco com 7-3. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Bora, 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 ajuda, ajuda. Ui, a puta não consegui, mano. Desculpa, mano. Entra em um dois. Ui, ui. Ajuda, ajuda. Morre, morre, morre. Ah, o quê? Tava dope, meu. Filha da puta. Eu não pensei que ele tivesse... Eu não pensei que ele tivesse dope. Agora já está. Tá aí, ele está aí. Tá lá em cima. Vai estar na vez depois. Ai, ai, meu. Merda, não apareceu esse gajo, foda-se. 4x2. Mano, por que aquela cena da IC diária? Ah... Não resultou muito. É? Compra. Ah, mas não... Compra-me a M4 ou a Avon Canções, fechou outras mais dinheiro pra eu comprar granadas, eu acredito. Ela abuela ou canciones? Avon Canciones? Abuela? Abuela? Toma... Tá que te foda-se. A sério, puto. Então, mano, eu ia te drar. Ah... Não, está no chão, está à minha frente. Quando é assim, não faças isso. Só se... Não, não. Tá bom. Eu estou a dizer, quando é assim, tipo, põe mais... Quando... Eu estou para a frente. O que tu queres dar é que tu andas a ver, mandas para a frente. Meio 1. Eu estou a chegar. Estou a chegar. Vou dar granada lá para... Para... Para o meio. Vou mandar um led, ok. Olha a main, main, main. Estou a esperar lá do fundo. Bem lá, ok. Estou a chegar, estou a chegar. Vou mandar outra smoke. Deploying. Estás bem. Estás a ver o meio? Não estás? Ah... 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 Pó... Pó. Pó... Pó... Pó. Tá lá muito sozinho. O... O... Ah... Está lá muito sozinho. A hostage lá fora mano. Estamos a tentar. Olha a Mohammad. Uh... Então aguenta. Então aqui... Aqui está para main zoom. Tá lá um boost. Eu vi a cabecinha. Viste? Ok. Ele tambem me deve ter visto, deve estar a minha procura. Subiu, subiu ou ta no main? Eles tão aqui no main a fazer o... Eu vou mandar uma flash pra la. No main não é certo. Não, não, não. Ai ai ai, to main. Mandar o firement ou mandar smoke. Já tão lá todos. Matei um, matei um. Matei o hopper. Ah, ta outro hopper. Empilhadora. Oh, merda. Empilhadora. Já saiu do empilhador. Já saiu do empilhador. Eu saiu? Deploying. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Falta um, falta um. Está a plantar, está a plantar, está a plantar. Está a plantar? Já saiu, já saiu da, está à direita. Bem, bem jogado pessoal. Fiquem muito mais. Vai, vai. Já tem o hopper. Vou apanhar, vou apanhar o meu hopper. É, podes mudar o hopper. Eu fico a ver o Atam em copo. Mas está bom a fazer ali no... Tem que ir ver em marchas. Oi, dropei. Ah, ok. Foi para o certo, foi para o certo. Não parecia que o gajo lá tinha apanhado. Tranquilo, uma à frente, tranquilo. Como subir para DMG? Jogar com águias, num mapa que não seja Deus 2. Muito bom. Tem que ser. Mas duvido que suba. Deus 2 já está lá. E é, para deste último jogo e tal. Foda-se. Olha, estão aqui e B. Dois à esquerda. Um avançado, caixa branca. Estão menos um. Vai chegar a ação. Estou a chegar. É, acho que vai ser B. Já não smoke. Matei dois no meio. Ok. Está lá o outro, está lá o outro no meio. Ok, as entradas do B. Smocaram. Smocaram, cuidado com o meio. Cuidado é com o meio. Porra, assiste lá, meu. É que eles smocaram ali. Sim. Calma, calma. Fofo, bem jogado. Não está a dizer para não sair se o gajo de smocou podia vir para trás, não é? Mas depois acabou por resultar. Já, eu estava a subir. Na escada acho que era o gajo de smocou como tu não tinha certeza. Ele estava um eco ou não? Não, não tinha armas. Não, não tinha armas. Ok, ok. Não é que não me ligar é o resto. Agora o gajo é o resto. Ora, bem jogado pessoal. Continuem assim. Sim, eles agora se cá estão o eco. Cuidado aí no B. Ok. Eu não vou smocar, vou esperar. Estás quase a questão naquela. Tenho um feeling. Estás a ver? Estás sentindo. Aí aposeste smocou. Aí está bem assim. Na boa, na boa mano. Olha. Flasharam. Não vi? Calma, não, não. Flasharam só. Não, não, ainda nada. Calma. Estás a ver. Estás a ver. Foda-se. Foi muito mal. Matei, matei um. Chegamos muito mal agora. Está a 1 a 6 de vida. Está a dar a volta. Vocês têm spam, portanto. Espera aí, vamos mandar a granada para o mais. Está a 1 assim cá por baixo. Está a 1 por baixo do Balcão. Está a 1 no boom site, à direita. Está a 2. Vamos lá atrás. Está a boom site, boom site. Entra, entra, entra! Ok, ok, cuidado. Boom site. Vamos entrar. Boom site. Vamos entrar em cima. Fofofofofofofofofof. Traga a W. Traga a W. Traga a W. Ao play, meu amigo! Onde esta a W? Estava aqui Estava aqui Eu já tenho É a minha Mas foi bem Bom retake Eu ouvi se tivesse automática Mas estava menos 2 a 3 Mas isso já não se usa Se tivesse X mano, olha Ganhava isto tudo Te vejo né? Sim mesmo Vais meter alguma coisa? Vou meter a smoke Acho que estou a puxar Só está bom Estão da W Posso puxá-lo? Vou buscar-me Vou buscar-me Estou para acontecer alguma merda a bici Ele estava a picar Ele estava a puxar Fui também Filha da mãe Surtou-me logo na cabine Deu logo 3 tir Estou a chica Estou a chica Também falhei o tiro Falhei o flick Mas está a man Cuidado Entrou 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 para ai Ah caralho O timing Tem uns 2x 3 3 Estás no carro Vai 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 Squeaky Squeaky Calma calma Estão ai Vamos sair Tem smoke Faz ninja Vai fio Ah caralho F2 Fotos Fv Estás estante perder E as lagarinho E as lagarinho Eu não reparei que tavam 4 ainda vives Eu pensei que tavam 2 Bom, Sass Toma Eu preciso Bom, o outro é que ficou com M4 Supecil Eu tenho uma arma, pega. Se quiseres. Já todos têm arma, certo? Sim, já todos têm. Meio e meio. Está lá, Duel. Vou passar para este lado. Escute, escute, escute. Estou aqui contigo. Está aqui um DW. Tenho um. Eu não estou bem nada. É pá, como é que ele pica assim? Está-lhe a brincar. Foda-se. Está lá à esquerda, está lá à esquerda do main. Tem uma unha do ombro. Dá-me aqui, dá-me aqui, dá-me aqui. Foda-se. Oh, caralho. Estás jogando mais, caralho. É que eu não quero jogar. Puxo mais, azul. Flash o quê? Ah, caralho. 356, não devia ter ficado outra vez. Espera, espera. Está bem. Está bom, B. 356. Vamos puxar bem. Estás aí num lugar de merda de estar aqui. Eu sei mesmo se estava aqui um. Flash a vazão. Flash a um B. No meio. Ele é meio. Putz. Entrou-nos aí. No meio. Vou entrar. Está aí um saco. Não foi. Acho que eu ouvi. Está aí. Vou para o vento. Vai entrar pelos ventos, eu vejo. Gastão, já entra. Agora. Calhar dava save, pessoal. Não tem dinheiro. Já não fazem nada nesta banda. Como é que é? Fazemos save ou não? Não. Acho melhor. Dá save lá dele e tu só o M4. Flash bang. Especial se consegues ver se a próxima. Ah, duas contra o Tej era possível. Ah, acho que sim, mas pronto. Mas já sei lá. Ficar pelo seguro, não é? Não. É que não têm que ir para a próxima. Mas por aí. Comprámos o E. Comprámos armas para a próxima. Se picar muito vai morrer. Curto-se. Ok. Bora lá. Vai-te mandar single. Agora eu morri mesmo. Toma agora. Eu vou ter sumido M4 agora. Ok, ok. Então queres ir para o BA? Eu fico no lado. Não, não, não. Fica no meio mesmo. Ou assim. Tipo, fazes o que tens estado a fazer. Tens estado a resoltar-me. Pega a arma. Pega a arma. Pega a arma. Pega a arma laranja. Então? Pega a arma laranja. Tá bem. Podes ir. Tipo, não é preciso parares por mim. Ai, esqueci de comprar a smoke. Foda-se. Dá o caro esta merda das armas. Ai? A sério? Oh caralho. Smoco, me mandaram smoke. Outra smoke. Fui eu. Matei uma aula. Bede tu estúpida. RENADE OUT! Tu não to main? To main? Smoke! To main! Ah, tu que estás main? É! Olha! Caga! To E! To E! To E! Onde? Aí no main! Smoke! Ta onde são? To main! Oitá que é outro! Aqui! Não sei! Ah, foi um gajo no main! Ele é 81! Já estão a entrar no A! Tá no main! Do lado do main! Tá no site! Tu viste! Eles vieram-me a fazer pre-fire ali! Nunca me pus ali! Pois, realmente é um bocado estranho! Eita! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! É que está lá atrás! Não é trigo! Tava no squeaky! 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 Que merda! Um eco! E um res! Pfff! Pfff! Normalmente se foram tu a fazer pre-fire ali! Que tu nunca lá estiveste! Foi a primeira vez que foste para lá! Um bocado estranho! Foram os dois! Hum! Tá bom! Não matei um! Só que apareceu-me o gajo pelo main! Fodeu-me! Senão ganhava a ronda! Let's go! Eeeh! Eco! Erra! Erra! Bora! Eu comprei armors! Mas tinha dinheiro! Por isso... Metam! Metam todas! No meio não! Pois! Erras! Tipo! Não é um a um! Parem! Parem! Não parem! Ah! Está lá a outra à direita! À espera! Foda-se! Eles meteram uma outra! Hum! Está bem! Bora lá! Pelo menos meter esta! Comprei em todos agora! É a ultima! Desta! Desta parte! Vou dar para lá! Aí vi em meio outra vez! Espera! Eu vou contigo! Dar-te um apoio! Deploying flashbang! Vamos passar ali para o... Desculpa! Estão cá dois! Olhar para o squeaky! Ah! Era no meio! Era no meio! Opa! Acerte! Deploying grenade! Decoys! Grenade out! Fiquei uma ajuda aqui no meio! Ok! Vai dar o teu velo! Está no... No meio cuidado! Mesmo na porta onde eles saem! Vou flushar! Então squeaky! Matei um! Matei um! A direita no meio! To a ver o squeaky! To a ver o squeaky! To a ver o squeaky! Squeaky e main! Ah main! To a ver a porta do squeaky! Concentra-te no main! Ui! Passou! Está aí! Com bomba! Está aqui no meio! Vamos sair! Aguenta amarelo! Aguenta! Vai à volta! Vamos ver essa planta! Está um carro! Está um main! Calma! 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 Olha aqui outra arma bonita minha Meio ao ou o logo? Outra Ah também tenho um comédalo pra baixo Esse não é o meu Está-se bem Ah tu tem sticker é fixe É fofinha Bora 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 Vai que é para ir na 9 erros Está tipo 1 euro Está a 2 erros Estão ali direto! Estão ali direto! Estão ali direto! Cuida costas! Cuida costas! Matei! 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 Matei ali! Matei no Z! Roda! 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 Roda ali! Não estava ninguém ali para o A! Estão ali! Bora para o A! Estão ali! Estão ali! Está aqui! Está aqui! Vamos para o site! Vamos para o site! Vamos para o site! Vamos para o site! Atrás! Lá atrás! À esquerda! Estão dois carros! E aí! Vem-me logo buscar! Que merda! Perdemos esta ronda muito a mal! Estávamos de 3 ou 4 para 1! Eu bem avisei! Vamos lá! Vamos lá! Bora ver! Respe! Não! Sim! Não pare! Perdão! Ah! Isto é mesmo para tentar pegar uma arma mas... Ah! Era para ganhar a segunda ronda! Está aqui! Está aqui! Está aqui! Ih! Matei esse queixo! Ah! Ventos! Partiram um costas! Estão um ventos! Eh! Pá! Que merda! Tens pouco a vir! Vocês virão-me para as ventos em vez de vir a parar aqui! Está aí! Um atrás! Tens pão! Mais um eco! Vocês virão-me para ali! Vocês virão-me para ali! Vocês virão-me para ali! Não mas estava ali um gajo! Só estava lá um! Eu entrei logo para o bomb site e matei-o! Não! Estava lá dois! Estava um nas ventos! Não! Estava um à esquerda! Estava um à direita! A cena é que ele matou todos ali! Porque foram todos para lá! Em vez de entrarem para o bomb site! É esse erro! Não é isso! Oh put! Ali! Se entrássemos para o bomb site! Ele matava-nos todos pelas costas! Como treinadora! Ele estava bem perto! Ele não estava escondido! Ele estava bem ao ali! Estás a ver? Bem ao lado da porta! Ele só recuou! Porque nós estávamos a esperar por ele! Um main ventos! Está um ventos! Boosted! Está um main! Está um main! Entra pelas costas! Estou pelas costas! Estou indo para o B! Estou no B! No B não! No A! Forou-me! Estava um x3! Está um main! Rapaz! Fala-se! Um main! Sozinho no A! Está um main! Estava um B só! Pode haver! Pode haver! Ele viu-me! Ele viu-me no Z! Ele viu-me no Z! Ele viu-me no Z! Está um no Z! E viu-me! Onde é Nen? Para aqui! Vamos para o A! O que é aqui? Ou vou main? Não! Ando para aqui! Vou tentar! Acho que ele está main! Acho que ele está main! Acho que está! Um dos main! Estão aqui a andar! Está main! Apontas! Apontas-lhe aqui para a frente! Que eu mando... Para a direita! Cuidado com o main! Boa! Está no meio! 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 spento uma banda! Brate aqui! oth2 Quer dizer! A coisa mais fácil não fazemos! Foda-se! turnedo ao poste! O que étt? Stop! Para que grava-me desta garota desta banda! Agora temos que ser que agressivos com Tesma! Não podemos Dadupatar mas! Uma coisa muito! Se ganhamos para Fatic Dabei! Desensido pelo meio! Está aview mesmo! Incline! Tem days! Eu tenho que ter a boss por aí. Eu posso dar. Vai, Silence, fazemos menos pelo meio? Hum, sim. Bora. Esqueceram se foi da bomba. Ah, é sério então, pessoal. Bora, bora, já foi bom. Deixaram a bomba na base? Foi eu que partiu. Ele foi mal, eu apanho. Então... Põe um à volta, acho eu. Cuidado aí atrás, põe um à volta. 2B, 2B não, 2A, enganei. São 2A. Vamos avançar sozinhos. Está um quadro. Não vais ver, não vais ver. Eu vou matar ali no meme. Vou picar a main, vou picar a main, bora. Está aqui o main, está aqui o main. Vai, vai, vai. Matou no Z, matou no Z. Mataram no Z. Mataram no Z. Mataram no Z. Mataram no Z. Caiu um, caiu um no xadrez. Estava na dela. Entra, entra. Deixa-me ajudar, mano. Foda-se. Está a 20 vida. Vou olhar para ter spawns. Já ouvi, já ouvi. Está lá ao fundo, está lá ao fundo ali. Vai morrer. Ok, está atrás. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. B, bora, bora, bora. Estava um pelo menos no A. Bora, bora, bora. Vem o B. Bora, bora, bora. Muito fácil. Boa jogada, pessoal. Falta um um. Smokey, smokey Evan. Smokey Evan. Boa. Smokey CT. Será que vão ver o centro? Apanhei o AWP, vou ver as ventes. Vejam o T spawn. Estou a ver, estou a ver. Ok. Está aqui. Entrou? Entrou o bom saco? Vem jogar. Entrou, eu estava a olhar para ali também. Espera aí. Duas AWPs não? Na boa, na boa. Não, não queria. Uma AWP chegava. Estou-me pronto, dropa. Não, caga nisso. Agora eu vou. E mato os gás com ela. A seguir, a seguir trocas. Se eu vou morrer, fico já com ela. Já ia pensar no futuro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém deu-se no meio. Ok. Eu posso dar outra vez. Ok, ok, ok. Eu vou guardar a frente. Vai ver. Ok, eles vão subir. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ui, 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 ui. Onde é que ele não está a acertar? Pai, ui, ui, ui. Estão dois no bom site do B. Estão dois, um morreu no meio. Quer dizer que está um no A. E um no meio. Um no A e um no meio. Bora, bora. Bora, bora. Tentar ir ao A. Alguém que passe aqui. Está um meio. E é o primeiro de equipa deles. Está à esquerda. Está à esquerda. Está à direita. Está à direita. Está à direita. Entrou a porta? Acho que... Não, não. Só sentiu a porta, mas estava à direita. Ele deve ter entrado neste PQ. Olha para trás. Olha para trás. Ativate a porta. A porta, a porta. Deve ter a porta. Eu preciso desengonhar. Matei. Boa. Estou a ver main. Estou a ver main. Estou a ver main. Eu só podia estar... Estás? Ok. Voltam dois. Está ao meio. Está ao meio. Está ao meio. Está ao meio. Estou a ver. Estou ao meio. Estou. Estou a ver. Estou a ver meio. Estou a ver carro. Estou a ver carro. Meio, meio, meio. Meio, meio, short. Bem jogado pessoal. Bem jogado. Ele é de 52, meu. Atrasa a M4. Atrasa a M4. Atrasa a M4. Cuidado. Cuidado com os restos. Cuidado com os restos. Cuidado com os restos. Estão eco. Estão eco? Bem. Está aí, entrega-te. Vai. Vão lá. Não vai vir com ele. Não vai vir com ele. Ok, ok. Muito bom. Rápido, rápido. Rápido. Rápido, rápido. Vão lá. Caguem neles. Presto um pistola agora tem duas armas. Bem. Só falta um. Só falta um. Só falta um. Só falta um. Acho está aí pelo... Ele estava a carro. É capaz de ir 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 carro, expressivo. Está bem, mano? Como? Ah, ok. Ele está ali. Ele está ali. Bem. Bem. Bem jogado. Também não dão sair armas. Bem que parecia que tinha deixado um Açor. Pareceram tantos gajos à frente que entrei em pânico. Não sabia quem que havia de esperar. Ah, eu matei dois ou três só porque... Eu matei um e depois deixei o outro Açor. Isso é como de cima ainda há pouco no ver. Não, por acaso eu comecei ao pânico. Mas depois comecei a controlar e consegui matar um e deixar um Açor. Se eu tivesse controlado logo desde o início eu matava três ou quatro ali. Estavas com outro braço tipo a separar para dentro de um saco. Tipo... É. Exato. Exato. Calma, calma, calma. E depois lá consegui e batei o Açor. Tá cheio. Tá cheio. Eles meteram o Couto. Desculpa, desculpa, desculpa. Eles meteram-me, eles meteram. Eles meteram-se, mano. Tá morto meio. Tá queim, tá queim, tá queim. Tá queim. Vai, vai. Vai main, vai main. Não, vai main. O main? Ok. Acho que tá onde tu vais ter Couto. Tô aqui perto de algum arco. Entra, entra, entra. Tô a ir ao A? Tá, carro, carro, carro. Avança-me aí. Aiui, aiui, aiui. Tô indo para trás. Tô indo para o T. 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 Tá puxar. Cuidado, 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 espessivo. Fui o cofo fiz e morri. Tá ali, já o viste. Tá no Z. Vem, vemos aí. Vem o meio, veem o meio, espessivo, vê o meio. É que ele pica-te aí, vai de bem. Põe-te mais para trás. É, põe-te mais para trás, por si. Mais para trás? Ele está a ver o carro, por isso. É que senão... Ah, mas... Se ele aparecer, ele foge logo para a frente, mas por si. Ele está a fazer safe. Mas mais ruim ali. Deu ter morto o gajo. Ah, está bem. Fiquei naquela confiança que o gajo estava a rushar para o safe. Pego-me com as calças na mão. Vai lá que não foi Gapila, não é? Exato. Gapila... Não, Vavalo com um bocadinho de esperma na cabeça. Estava a me meter. Ei... Roubi-la, acho. Uma gota na boca. Dá drop, goi. Eu sou o vovô cantiga... Não. Eu sou o abuelo cantiga canciones. Todas as crianças são minhas amigas. Todas as crianças são minhas amigas. Não sei se é assim nos passa a ser. Não, vai. Olha aí, olha a rushar. Olha a rusharem, a rusharem. Todos ou não? Ok, ok. Eu tenho que ver as costas. Dá a volta, dá a volta. Dá a volta, dá a volta. Bora, bora. Querem ver? Vamos lá? Sim, sim, sim. Vai ver, vai ver. É. Opa. Já fizeste barulho. Foda-se. Já, mano. É isso que eu estava a ver. Agora, 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 agora. Vou flashar, vou flashar. Onde é que eu estava? Abri o console, eu vou até falar. Vais ver? Estão nos amei. Bem jogado. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não. Não, não. E só fazia-se para ir para a esquerda e para a direita. Vára lá. Eraste tu que estavas com mim no main, né? Era, era. Estava à perda-te parar para a esquerda e para a direita. Eu depois atirei uma flame para ver se eu os atingi, mas estavam bem longe. Vamos atirar. Vamos atirar. Ainda não sei se o meu cara ali guardo no main. Alguém quer boost? Eu quero, eu quero, eu quero Eu tenho bomba, merda, espera, pega Está bem, está bem, está bem Está um main, está um main Bem Vamos puxar o main Não, porque eu estou cá Cuidado costas Vou picar a main, vou picar a main Mas estou a vir aqui embaixo no main Eu estou no main, por isso eles não estão no main Eu também estou A bomba está dropada, mas caga nisso Está Z, está Z Matei um 1, matei um A Vou, vou A, estou a ir A, vou picar Não está no meio, não está no meio Vou morrer, vou morrer pessoal Matei um no carro Matei, eia que lindo Vaste uma sarda foi Vaste uma sardazinha Vaste uma sarda Vaste uma sarda Sorte Eu teria a vida toda a do carro E um gajo veio atrás Para cá, para a casa do carro, vou uma sarda na cabeça Acho que vai Tipo a sua cabezinha e tal Por isso acho que nem era preciso estar só Mas eu dou uma IA, aproveitei Dei um tiro no mamilo e o gajo morreu E aí você está? Não Bem, eu vou jogar bem Vou lá lá Está, está alto, mate Está alto, está alto Está a flash, está a flash Está a me, está a me Está aqui um no V Foi da passiva, vou picar lá em cima Está aí Vou jogar Está ali, está ali, está ali 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 Achei o acer Estão-me a atingir Estão-nos a perseguir por trás Oh Estão a bomba Estão-nos a perseguir por trás Estão menos um Bom site está livre, bora Vou smokear o Evan Estou no xadrez Smokei Evan Está cá, está cá Está cá Temos um menino no meio Acho eu Não é meio e vai ter esse mal Acho que um que vem por T Está aí Vai apencar nada ou algo? Não sou isto Ah Caralho Opa Ai o que aí meu? Não acertaste, não acertaste Não acertei nada Não acertei nada Estou mal lado E eu também um spray Quer dizer deve ter deixado a surf Para ter feito a assistência Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Não tenho aqui OP Tenho aqui OP Está aqui OP no chão Tenho outra Então dá cá perante Então peraí, peraí Oh Salman Chega do copo Não vai Ela já tem uma Não tem nada Não tem nada Não tem nada Querem boost? Querem boost? Não? Não, não vou já matar aqui Mais duas rondezinhas Ei, meteram smoke Meteram smoke Queres boost? Queres boost? Queres boost? Queres boost? Estão no bom site aqui Bate sempre ali Vá mesmo Vai meter um solo no meio Tá lá Está Lá? Caralho aqui mais Não não vi Ei poxa Ei, ah peu Ah, do lado esquerdo Está bem o nome Está aí Ai, é a tua esquerda Dejeito, desculpa Trêmita vacações Aí, aí Está aí, em baixo Está aí mesmo Entra, entra Entra comigo Então eu não vou ter aqui Está vazado Está vazado Vem, 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 temos o B, temos o B. É um meio. Estou a smoker o Evan. Está a smoker o Evan. É um meio por trás das minhas costas. Cuidado de ventos. Altão 3, pessoal. Onde está o Evan? Vejam o Evan. Eu não consigo. Está a smoker. Está bem. Acho que está a EZ. Um. Um a ir T. Um ventos, um ventos, um ventos, um ventos. Fica aí à espera. Ele está-me a tentar furar. Vê se ele desce, vê se ele desce se possível. Em cima? Não, não, não nos faz. Não era para ir lá. Está Evan, Evan. E está... Está a ficar a ser T, está a ficar a ser T. Está a ser T. Gostar, você vai sair. Aí, é de tirar do 27. Pôre lá, mais uma. Eu não disse que isto aqui... Eles jogámos muito bem até por acaso. Gostei. É tipo... É aquela cena. É aquela cena. Nós estamos a falar e estamos a manter-nos. Estamos a ir logo. Não estamos a hesitar. Claro. E não disse nada a um gajo da minha equipa? Não é feicito. Oh, Deus. Tá fome. Oito desde a bomba. Está aí um a rezar. Andando. Aí. Sou para a direita. Ah, merda! Que mal! Que mal! Que mal! Porquê que eu andei? Está de 1.90. Caralho. Vai fazer o ace. O ace eu não faço. Mas a culpa foi minha, meu. Eu mexi enquanto estava a disparar. Começes combinar comigo, meu. Estava a ir ventos. Ah, nós não sabíamos. Reparamos. Faz assim. Eu só vou ver, por favor. Ok. Ainda dá para meter isto. Calma. Eles estão todos lá. Eles rusham normalmente pelo main. Cuidado. Veja a ver o main. Tem que estar lá direitinho, velho. Cuidado. Ele vai estar ali embaixo da venta. Ainda lá está. Já saiu. Saí do C3. Está lá o outro. No C3. Mas estava. Atrás de ti. Atrás de ti. Tens um atrás de ti. Bem. Vamos jogar. 30. Faltam 2. 30 segundos. Tens de me dar rushes no asso. Mas com a bomba... Tem a bomba na mão, de preferência. É o que eu estava a dizer. É o que eu estava a dizer. Eu achei que ele ia estar atento. Está bem, mas nunca vais com a bomba na mão. Não, mano. Eu com a bomba na mão. Eu com a faca na merda. Eu tenho 16 mil. Não, não te foda-se. Uma pestelinha, mano. Nem que fosse a mech 10. Não. Bora lá. Ai, não sei se é a principal, engana. Isso é, isso é principal. Também arranjei esta aqui, eu acho que percebo. Toma. Neck. Alguém me deu gosto, por favor. Brutal. Ah, já vou ficar tarde. Já vou ficar tarde, depois já. Não reparei. Faste muito tarde. Não, não. Não, não. Não, não. Não anda mesmo. Porto, é a hora de tentar. Não, não temos ideia. Tentei ganhar o meio. Já. Mantei, o matei. Está outro. Está outro. Está outro. Foi main. Foi main. Foi main. Entra em meio. Ah, foda-se apareceu, meu. Mas as caixas adivinham. Vai, mas apareceu. Vai agora, agora. Bem, bora. Vai apanhar a bomba. Está aí. Z, 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 z. Z, z, z. Espressifato para a esquerda. Calma, 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 calma. Bem, bora. Boa. Já está. Um left. Já está, ganho. Bora. Devia estar no B ou assim, de certeza. Olha aí. Está, 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 está. Ele tem OP. Espera para ele. Escute, escute, escute. Fá. 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 Mas se vai a caça, será que vai conseguir caçar a sua presa. Não, com a abuela alcancionez não deixou. A abuela alcancionez. Gigi, vamos dubiii. Gigi. Também foi o score, por exemplo. O score neutro está bom, meu. Neutro, e é. Uma foi de 18 a 0, está bem, verdade? Chegamos todos bem, foi um bom jogo. Pessoal, passem no canal do Desprecia, se podem ler, dá-me um espaço subs. É, passem no canal do Saque. Está a gravar? Está. Não disse nada? Sim, está, está. Está a gravar. Está, está, está. Deixa o likezinho. Subscrever. Over.